Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Perdo da Vida. Sou o meu Kai. O dia de agora de hoje é um FD, com seu debate de anime. É anime antigo, na temporada, mas é um bom anime. O nome do anime em questão é Serenho Moribito. Ele é de 2007. 2007. Ele tem 26 episódios exibidos em 2007, 2000. Não, só 2007 mesmo. O que eu posso mais ver sobre ele? Ele é dirigido por um cara chamado Kenji Kamiyama. Kenji Kamiyama fez uns animes bem interessantes. Blade Runner ele vai fazer agora. Ele fez Bloodlast Vampire, Cyborg09, 009. Ele fez Haikyuu. Pra quem não conhece, tem algumas coisas, mas nem storyboard, não foi diretor. Algumas ele foi diretor, outras ele trabalhou mais em coisas secundárias. Higashun Wedding. Que é interessante também. Ele dirigiu algumas coisas. Tinha um filme, parece. Enfim. Serenho Moribito é original. Não, original não. Ele é baseado num livro. É, original. É baseado num livro. Ele conta a história de um príncipe meio que paralelo a um reino da China. Na China, digamos, sei lá, de 1300, 1400, mais ou menos. Sei lá. Não dá pra saber o certo qual a época, mas pela tecnologia empregada ali, que eles têm alguma tecnologia de fogo, então não é tão antigo, né? Então, inspirado assim numa China não moderna, mas numa China assim, na época medieval, um pouco nessa época. Por que eu digo que ele é um pouco chinês? Porque todos os trajetos dos personagens, tanto a roupa, quanto a ambientação, a postura, ela lembra um pouco a China, no sentido de representar um reino, um império chinês. O reino em questão, eu não lembro o nome. Eu vou ver aqui, eu vou ver se ele é muito picadinho. E é difícil eu lembrar o nome dos detalhes. Eu sei algumas coisas, outras coisas eu vou completamente esquecer. Mas ele representa um príncipe imperial assim, ele representa um segundo príncipe imperial que ele acaba sendo amaldiçoado, entre aspas, por um espírito. Esse espírito, no caso, o mundo nesse universo de sereno, no Amoribito, é dois planos, o plano material humano e o plano espiritual. O plano espiritual é o plano dos xamãs, da divindade, dos espíritos, dos elementais. Então ele é místico, ele não é místico, mas ele quase não vai pro lado místico, ele vai muito pouco pro lado místico, de modo de outro. Shagun, um príncipe desse império, que eu não sei qual é o nome do império, não sei o nome do império, tanto faz. Ele tá ali num reino ali, onde ele é o segundo príncipe, ele acaba sendo possuído por esse espírito específico, que a cada 100 anos possui um indivíduo humano, entre outros seres vivos também, mas um humano também. E essa posição é uma posição de, digamos, ciclo natural. ele possui o vetor, não vetor não, a cobaia, a cobaia também não. Ele possui o indivíduo, o indivíduo se torna o guardião dele, o guardião do espírito, que nem a gente fala assim aí no Amoribito, quer dizer isso mesmo. Ele protege o espírito até o espírito maturar, ou seja, entrar em gestação, evoluir, e quando o espírito vai no seu ponto final de, digamos, desfecho, de nascimento, tem um ritual entre o mundo físico e o mundo material, o mundo material e o mundo espiritual, onde o espírito volta através de um ritual, um ritual que é bem interessante, onde seres do mundo espiritual materializam-se no mundo material, e o mundo material é imerso dentro do mundo espiritual, numa zona de transição, onde essa zona de transição é onde o espírito nasce. Só que como ele nasce, eu não vou contar spoiler, ele nasce de maneira um tanto quanto complicada. O que acontece? O inteirador, que é o pai do Shagun, chega num ponto e ele vê, meu filho foi possuído. De acordo com o que eles conhecem, que são os manuscritos antigos, que são cuidados por uns, como é o nome do pessoal, são tipo astrólogos, os observadores das estrelas e ao mesmo tempo os adivinhos, dentre eles um representante chamado Shuga, entre outros representantes desses adivinhos, que é um grande monte de adivinhos, é tipo médico, sabe? Quando você tem uma equipe médica, então tem uma equipe de adivinhos, equipe de leitores estelares, equipe de pessoas que interagem com essa transição, meio que são xamãs imperiais, entre aspas, mas não tem a classificação xamã, porque eles são acadêmicos, então são acadêmicos meio que xamãs imperiais. E eles têm informações incompletas sobre o passado, só que eles sabendo que o Shagun foi possuído, entram na lenda, e a lenda é a seguinte, se o espírito possui um indivíduo, ele vai, quer dizer que é um sinal de uma grande seca. Uma grande seca que vai atingir o reino e vai entrar o reino em decadência, alguma forma de fome e tal, vai ter um grande problema. O que acontece daí? Aí o rei manda sacrificar o próprio filho, porque se sacrificar o próprio filho, não vai ter a grande seca. Literalmente, ele manda sacrificar o próprio filho, ele tenta assassinar o filho umas três vezes por acidente, sabe? Ah, meu filho tá indo pra lugar, tentaram matar ele por um acidente. Chega num ponto ali, a mãe do menino, olha, caramba, estão tentando matar o meu filho, segundo o príncipe, tem o irmão mais velho dele também, que no caso o nome dele é Shagun, não é Shagun, é Shagun. Mas aí a mãe dele arma um plano, contrata um mercenário, um guardião, um guardião no caso, chamado Balsa, ela sequestra o príncipe e resgata o príncipe, porque se o príncipe continuar na corte ele vai ser assassinado. Assim, por acidente. Então, essa é a história, esse é o plot do Sereno Moribito. É a jornada de Shagun, tentando descobrir as origens, o significado desse trajeto, dessa travessia, entender a lenda do espírito, entender, enfim, o que diabos tá acontecendo com o corpo dele, com ele ser o portador do espírito, e ao mesmo tempo com a fuga, né? Porque a Balsa tá ali sendo a guardia dele, sendo a guarda costas. E agentes especiais, a força de elite do império vai atrás deles, tentar resgatar o Shagun, resgatar entre aspas, aprisionar, o que tem se sacrificado. Aí o anime vai contando o percurso de fuga, o percurso de esconderijo, e até a própria corte, até os leitores estelares descobrirem meias e mais verdades, descobrirem, aprofundar-se na leitura do que significa ser um guardião de espírito, descobrirem que estavam equivocados, é um pouco de spoiler, mas eles estavam equivocados na leitura inicial. E aí tem um outro lado também, que é o lado da Balsa, que é a guardia lanceira, guarda costas, tem todo o processo dela, do porquê que ela é guarda costas, de quantas pessoas dela já foi guarda costas, do passado dela com o mestre dela chamado Jiguro, do pai da própria Balsa, que aconteceu com ele, tem todo um passado que eu não quero contar, porque o anime é ótimo, é bom vocês verem. É um anime sem nem, não é shanen, não é lutinha, mas ele é maduro. Ele tem uma narrativa muito gostosa, uma narrativa um pouco ficcional, fantasiosa, mas bem sóbria. E aí tem os amigos da Balsa, que são tipo o Tanda, que é um curandeiro xamã. Tem a Torogai, que é a mestra do Tanda, que é uma velha que já consegue até fazer sair do próprio corpo, e fazer contato direto com o espiritual, já tem as manhas ali dos percursos, porque ela é muito antiga e tal. E tem toda a raça, a raça não. A origem de, digamos, do larejo, digamos, do original da Torogai, dos outros xamãs, dos cultuadores de espírito, o que é muito pontual no anime, não é tão aprofundado. Tem outros personagens ali que são, digamos, amigos da Balsa, tipo a Toya e a Saia, o Toya e a Saia. E tem ali também algumas coisas em relação ao irmão do Shagun, o Sagun. E é um anime muito novela, ele é bem livro mesmo, não tem como negar. Ele mantém a essência literária. Então ele vai fazendo a narrativa do processo de amadurecimento do espírito, que o Shagun é o guardião. E por tabela, o Shagun sendo protegido pela guarda-costa Balsa, que é um nome estranho, não sei. O nome dela vem de Combal, ela é uma Combalesa. Combal é o nome da cidade original dela. E, no caso, tem uns seres místicos que querem caçar o espírito que está dentro do Shagun quando o espírito for nascer. Chamados de... Ah, eu não vou lembrar o nome. Eu sei que o espírito do Shagun é Nia Ngarantiaga, alguma coisa assim no nome dele. E os espíritos que vão caçar eles são Lalunga, alguma coisa do gênero. Os espíritos que se alimentam a cada cem anos que renasce esse espírito da água, o espírito guardião da água. Tem toda a treta ali desse espírito guardião da água preservar o clima por cem anos seguintes. Porque o mundo místico está conectado com o mundo material. Se esse ritual falhar e o guardião não consegue ser entregue para o seu, digamos, nascente. Para o nascente, onde ele vai terminar de maturar e crescer. Vai causar uma catástrofe climática que vai deixar o mundo em seca. É um pouco de spoiler, um pouco bagunçado isso aqui. Mas essa é a história de ser no Moribito. Vou gravar para vocês e está lá. Vocês podem ver as imagens do anime comigo. Aqui, por exemplo, tem um anime list. Preciso dar uma olhada. Os personagens que estão citando os nomes porque senão não lembraria. Eu sou péssimo de memória, então eu sempre esqueço. Tem uns personagens bem interessantes. Essa equipe de ataque especial do Império, né? Os, digamos, as ninjas, os assassinos, são muito interessantes. Tem tramas, pequenas tramas de conflito. Principalmente do príncipe, quando ele vai para o mundo. Ele se torna, digamos, um habitante do mundo. Uma pessoa comum, quando ele tem que se esconder no mundo, né? Forja a morte dele para dizer que ele morreu. Ele fica escondido e tal, aprendendo a conviver com a realidade dos plebeus. Que é legal. A Balsa é um ótimo personagem. A Torugai também é uma ótima personagem. O Tanda também é um ótimo personagem. São personagens muito interessantes. Com conflitos muito tranquilos, assim, que vão evoluindo. O mestre da Balsa, que é o lanceiro, o Jiguru, acho que é o Jiguru, né? É o Jiguru. É muito foda. E a Balsa também é muito foda, mas ele é muito foda. Então o anime que ele vai paliativamente desenvolvendo uma história fechada. Opa. E chega num ponto onde descobrem que o príncipe não estava morto. Começam a caçar ele de novo. E isso também começa a investigar... Tem até movies aqui. E isso também começa a investigar os séries. E isso também começa a investigar um pouco do... Da conciliação entre os xamãs, digamos, mais naturalistas. E os estudiosos acadêmicos da corte. E nisso, a corte nesse anime é uma corte muito conservadora, mas é um pouco sábia. Então ela não é tão semi-nolenta. Pelo menos no anime. E ela não é muito sem noção. Então até ponderada, na verdade, a corte. Principalmente o rei, né? O imperador. Que é o pai do Shagun que manda matar ele, né? Até na cara de pau. E é muito interessante, assim, a parte onde a corte se relaciona com a plebe. Parece ser um reino estável. É um reino bacana. E... As animações de conflito de luta são ótimas. O percurso da relação do Shagun com a balsa é incrível. O desfecho é triste, mas é muito bonito. Então é muito legal o fim do anime. É um anime realmente redondo. É redondo. Muito bom mesmo. E desenvolve direitinho os personagens. Desenvolve direitinho os pequenos arcos, os subarcos. O contexto do cenário é... Bom, é bem misterioso, né? Porque é um mundo místico onde tem esse pouco acesso. Nem o Shaman tem muito acesso a esse mundo não material. Esse mundo espiritual. Então... É bem isso. É um anime gostoso de ver. E realmente vale a pena. Os personagens são muito bons. Esse conselheiro aqui também que é o Shuga. O Shuga é muito interessante o que ele faz. É um tanto passivo, mas é uma coisa de época. Então você tem que entender que o conflito dos personagens está seguindo as tradições sociais. É extremamente engessado o comportamento dos personagens. Eles são pré-determinados. No sentido de que eles não têm certas liberdades, digamos... Tem que entender de acordo com a circunstância. De acordo com o contexto onde eles estão. Então como eles agem. Como eles pensam. Como eles se comportam. A submissão deles à relação à corte. A submissão deles em relação à honra. A certos trajeitos. De profissão também. Incluindo também o Shagun. Que vai despertando para a adolescência. Num mundo diverso. Num mundo diferenciado. Então Sereno Noribito. É um anime muito interessante. É um anime para ver. E para se divertir. Para se entreter. Não é profundo nem nada. É muito tranquilo. É muito gostoso de ver. E é muito equilibrado. A personagem. A personagem é ótima. E a dublagem. Tá boa. A animação é boa. O fluxo da animação. As lutas são ótimas. As melhores lutas de lança que você vai ver em muito tempo. Assim. São poucas. Mas são ótimas. E. Nossa. Assim. Muito boas mesmo. E tipo. É. E o conflito. Não é tão político. Não é tão dramático. É uma coisa mais sóbria. É uma coisa mais concisa. E é um anime muito interessante. Muito interessante mesmo. Até que eu fiz review para recomendar para vocês. E porque. Eu fiquei com vontade de falar do anime desde o primeiro episódio. Logicamente que eu não lembro dos detalhes. Eu vi ele muito esfarçado. E eu não fico anotando as coisas. Eu também. Não esqueço mesmo. Para lembrar dos meus personagens. Só vendo nos charts. Num anime início. Mas. É. É. É um anime realmente que eu recomendo. Cara. É. Sei lá. Cara. É muito bom. É. Tipo. Assim. Nível. Sei lá. Katanagaka. Aqueles animes que é gostoso de ver. Que fica na memória. Tipo. Muxishi. É. Um pouco mítico. Tem um outro também. Que é. Muito bom. Que eu não vou lembrar o nome agora. Que é de Ayakashis. Ayakashis. Eu não vou lembrar. Mas enfim. Tem vários animes. Que lidam assim. Com uma narrativa. Muito sóbria. E muito consistente. E o anime é consistente. Os personagens são consistentes. A direção é consistente. Tudo é bem consistente no anime. Então é um anime muito bom. Por isso. Tirando. O plot. Como vocês viram. O que eu falei no início. Ele é bem estruturado. Bem encadeado. Lá tem. O desenvolvimento dele. Poderia ser muito mais. Show de luzes. Mas ele não é. Ele é pé no chão. Ele é calmo. Ele não é shonen. Como eu falei. É um seinen. Ele conta uma história. E. É isso. E como ele conta. E o desfecho. E o processo. Como vai se amarrando. Ele é um anime. Um tanto quanto positivo. Sim. As personagens são negativas. As pessoas têm interesse. Mas não tem nenhum grande vilão. Na verdade. Ninguém é vilão. É um anime sem vilão. Onde todos estão ali. Obedecendo o contexto. É muito interessante isso também. Um anime que não tem nenhum tipo de. Como é que é a palavra. Tirando um pouco ali. Na saga do Jiguro. Que é um pouquinho só. Mas. É um anime que não tem nenhum tipo de contraste. Contra de. Protagonista. Antagonista. Não tem nenhum tipo de antagonista. É simplesmente uma situação. O espírito. Nasceu. O espírito. Enfim. A gente tá germinando no Shagun. Fazer o que? Fazer parte da natureza. Temos que resolver a situação. Não temos informação. Tomamos ações erradas. Descobrimos novas informações. Modelamos as nossas ações. Em relação ao. Ao fato. Tentamos corrigir o fato. De acordo. Ao lutar. Ou conflitar com a natureza. Ou mesmo. Ao sincronizar com a natureza. Resolvemos o problema. E acaba a história. Mas é ótimo. É ótimo mesmo. Então é isso aí. Obrigado por vir. Até o próximo vídeo de anime. Da temporada ou não. É isso aí pessoas. Falows.